Apoio da Venezuela, Juan Guaidó. Não pouparemos esforço dentro, obviamente, da legalidade, da nossa Constituição e de nossas tradições para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. E todos nós sabemos que só será possível através, não apenas de eleições, mas eleições limpas e confiáveis. Está encerrada esta sessão. Eu recebi amenazas personales e familiares, mas também amenazas de encarcelamento por parte do regime de Maduro. Aún assim, isso não vai evitar nosso retorno à Venezuela este fim de semana, mas tardar no lunes. Temos ainda uma agenda internacional que seguir. Hoje, por meio da delegação da União Europeia, Palácio do Planalto, por meio da agenda prontamente aberta do presidente Jair Bolsonaro. Então, nos próximos dias, estarei volvendo a Caracas, apesar das amenazas que há sobre, não somente sobre a minha pessoa, enquanto estamos falando aqui, há três membros do meu equipe sequestrados. Estão regresando desde Cúcuta, São Cristóvão, para Caracas, e estão detenidos, sequestrados. E também gostaria de saber, embora o Grupo de Lima já tenha decidido... Todos os países que possam colaborar com o cese da usurpação, o governo de transição e eleições livres, incluindo, por suposto, a Rusia, a China, que têm muitos interesses hoje em Venezuela. E o temos dito também, por certo, todos os acordos, todos os convenios que tenha suscrito legalmente Venezuela, vão ser respeitados, por certo. Hoje, Maduro não protege a ninguém, nem da insegurança, nem do hambre, mas também dos investidores. Rússia, China, ele tem um poder bélico. Do outro lado tem... Nós temos falado de amnistia e garantia, por exemplo, aos militares que se pongam do lado da Constituição. Nós temos falado de amnistia e garantia a civiles que respeitem o processo democrático em Venezuela. Hemos falado de justiça transicional, incluso. Temas muito polêmicos, por certo. Em qualquer processo, porque também está ao lado das víctimas, de violação dos direitos humanos. A violação dos direitos humanos não é amnistiavel. Obrigado, senhores. Obrigado. Tchau.